Fala galera, samba aqui com vocês e bem-vindos de volta no Planet Crafter E dessa vez estamos com um mapa novo lançou madeira e sei de um planeta congelado Então vamo que vamo sem mais delongas, o mapa se chama Humble Padrão, tudo padrão, criar, let's go galera Humble, humbly, humbly Aproveita deixa aquele likezão hein Push the like button, push the like Qual foi cara? Ah não tem convite velho Aí ó, o planeta azul cara Oh 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 oh, intro e tudo velho Intro e tudo galera Iminente, iminente Impacto iminente Por favor, ignora em qualquer tentativas anteriores de terraformar o planeta O que? Tá Olha, o cara ficou mais bonito né Dolomite? Não conheço Desconheço galera Chip de construção necessário Chip de construção necessário Criar Chip de construção precisa de silício Silício, magnésio Acho que o som tá alto né, calma aí Tudo certo agora galera Então, é Silício Calma aí Chip de construção é silício e dois magnésio Cadê silício? Isso aqui Usamos de mais um magnésio Caralho, o planeta tá Sinistro hein, temos que esquentar tudo isso véi Oh Jetpack O jogo tá mais bonito né Ah, eu gosto de Jogos assim que a galera cuida Chip de construção Beleza Agora Pisamos de mochila tem um, dois ferro Vamos buscar dois ferro, mais um ferro Esse aqui não é ferro não né Titânio Aí depois a gente vai precisar de garrafa de oxigênio também né Silício Dolomite O que é o ferro é o Dolomite? Não, Dolomite é Dolomite É novo produto Na nossa lista aqui Oh my god Cadê o ferro? Ferro Eu vou precisar mais hein galera Ah, esse aqui que eu tô afim de fazer uma série hein galera Então, deixa aquele like Custa nada Não custa nada Likezão, comentário Pra mostrar seu apoio aí Calma aí filho, eu tô chegando Respira, respira Tanque de oxigênio Primeiro Mochila Beleza, mochila Aí a gente vai precisar de cobalto e magnésio Dois cobalto e um magnésio Pra ter mais oxigênio e cobalto Caramba Será que nos baús não tem nada pra ajudar? Deixa eu ver, deixa eu ver nos baús aqui Não, aqui tem água Cara, a gente tem que achar um lugar bom pra construir aqui Com certeza vai encher de água Rapaz, tá mais difícil esse mapa hein Hum Cadê véi? Caramba Não tô vendo É real, não tô vendo Meu oxigênio já tá indo pro limbo Que isso véi? Opa Vamos pro outro lado então Tô voltando, tô voltando Relaxa Relaxa que eu não vou morrer sufocado não Acho que eu vou levar comigo uma garrafa de oxigênio hein galera Tem uma garrafa de oxigênio aqui? Não Tem como fazer uma garrafa de oxigênio aqui? Ei cobalto Exatamente o que eu tô precisando véi Exatamente o que eu estou procurando Meu amigo Cobalto Eu não tô achando E... 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 Toda vez que eu vou gravar eu começo a espirrar galera É incrível isso Parece... Aí daqui a pouco chega a galera que já viu Como que é, onde que é Começam a comentar Galera, primeira vez que tô entrando na DLC Primeira vez que tô jogando Tô descobrindo junto com vocês Vocês tão descobrindo junto comigo? E tem gente que já viu em outro lugar então... Calma que a dor passa Talvez é outro produto Talvez é... Caramba, não tô vendo cobalto não véi Cobalto virou artigo raro hein É... É um... Não... Deixa o marido... Ó... Já estamos com uma metade do bagulho aqui E aí... O cobalto agora é a que? Como? Tem que fazer o que? Criar? Quebrador de minério tem um Quebrador de minério? Espero conseguir chegar na base antes de morrer Sufocado, ok Eu sei Oxygen Magnésio Magnésio tem? Não Tá ali o magnésio Pegar o magnésio Criar E equipar O negócio tem um Vamos lá Ué, não peguei? WTF irmão Magnésio Acho que não pegou Criar alojamento Criar porta de alojamento Preciso achar primeiro lugar Ok Ok Tá, deixa eu comer e beber Ok Enchi tudo Tem que fazer o que? Que ele falou Desconstrução Não Nada disso Criar Criar quebrador de minério É isso aqui Quebrador de minério Tem um Como assim, cara? Ele vai coletando Tipo, aspirador Tipo, titânio e magnésio Três dolomites Tenho duas dolomites Já em casa Três dolomites E magnésio e titânio Titânio Eu vi por ali Aqui Titânio E magnésio Aqui Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupu Duas dolomites Lá na base Aí tem que ir pra base de volta Porque eu tô quase sem oxigênio Vamos lá Dolomites Dolomites Vai precisar de energia elétrica Eu acho esse bagulho Eu não entendi muito bem, o que ele faz? Precisa de energia elétrica Calma aí Fica aqui pra não perder Só pra começar mesmo Vai Colete seus minérios extraídos Aqui Energia Não tô entendendo Se bem que não tá girando, né, galera Bagulho Tá, vamos ver se eu consigo construir isso aqui Titânio e ferro Titânio e ferro Titânio Tá Eu vou começar só aqui Pra 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 começar Só pra ver Cara O que tá acontecendo? Será que tem algum negócio Pra pegar fio Essas coisas? Por que parece que não tá funcionando? Não tô entendendo Tá com menos 50 watts Talvez isso aqui não Mais 1.20 Kilowatts WTF, mano? Aquele alojamento Aquele alojamento Tipo 2 ferro é um titânio Tá, 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 tá Alojamento Ó, qual é que tu quer com o alojamento? Vai O que é que tu quer com o alojamento? Silício Será que é agora com o fio, galera? Eu não tô vendo nenhum fio Pega tudo, pega tudo A música de ficção científica, galera Tata, 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 dos anos 80 Tá, cria monitor de progresso Cria monitor de terraformação Mas não tô entendendo Por que que o negócio Não tá funcionando Meu Deus do céu Será? Energia não tá funcionando Cria monitor de terraformação Não cria monitor agora, não Primeiro que tem que achar um lugar Pra minha base Pelo menos pra começar Não sei se esse lugar é bom Então eu vou avançando Curetando Vamos ver o que que vai rolar, velho Oxe, o imitário cheio Ok Então toma essa planta Toma essa aqui Não vou usar no momento Me dá uma água Também não vou usar no momento Eu vou subir mais pra lá, galera Parece que esse planeta Mais difícil, né? Tem até mais Coisas pra Olha, é tudo embaixo, cara Tá tudo tipo numa descida Galera Ladeira aqui, ó Olha Eu não acho muito interessante isso Construir Aviso Energia baixa Que energia baixa, meu filho? Talvez colocar um Não tem Calma, calma, calma Calma, calma Calma Eu vou Saber fazer o que? Eu vou Vou ficar aqui nessa casa Não Vou parar de perder Só aumentar ela E começar a colocar as coisas aí De pesquisa Essas coisas aí Que eu não sei o que tá acontecendo Ok Essa pedra não sai Agora eu quero entender Por que que não tá girando Isso aqui 1.20kW 0.50kW Deveria ser suficiente Tem que apertar Ligar Alguma coisa Não Bom Monitor de nível de energia Vamos farmar um pouquinho Aqueci de fazer uma lanterna Magnesio e ferro Ferro tá aqui E o Magnesio tá aqui Caraca Que aventura que vai sendo Descobrir o planeta Galera O outro Eu já tinha decorado ele Esse aqui vai ser Será que tem aqueles Ah, tem que botar na mesa Mais ferro Ah, mas eu acho que eu vou fazer uma lanterna Tô nem aí Bem melhor Ainda mais pra galera Que tá assistindo Em celular Aí Aí Lascou Tá, bastante ferro O que vai faltar? Nada eu acho Espero que Na lanterna Não tenha usado Alguma coisa Importante Magnesio Eu usei Magnesio Senti Cheiro que Usei alguma coisa Que eu não deveria ter usado Mas tá bom Tudo bem Energia baixa Por que ele tá falando isso? Magnesio Mag Mag Cadê você? Tá aqui Tá aqui né Safado Mag E aqueles baús dourados Será? Interessante Vou ter que fazer Tutorial Igual eu fiz no Mostrando onde Que fica tudo Não sei A galera não tá jogando Mais jogo de sobrevivência Não Tá difícil Galera Não é mais jogo pago Eu quero em coisa Gratuita Vamos rir Mano Tá Interface Quebrador Eu acho que É porque Eu tô com 2,40 E tô gastando Muito mais Galera Então vou ter que fazer Mais desse aqui Vamos lá Vamos ver se agora vai Ah Eu senti que era isso Eu senti que era isso Criar monitor De terraformação Criar monitor De diagrama Calma aí Calma aí Só quer criar Quer criar Quer criar Eu acho que Essas pedras aí Eu acho que tem como Quebrar elas Essas pedras aí Não é possível Tô nem aí Galera Pode flutuar Pode andar no chão Não me importa Vou pegar oxigênio Vamos lá Ferro, 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 ferro Ferro, ferro Magreza Uns ferro Silício Magnésio Magnésio Tem uns baús aí Azuis Olha Vou lugar mais alto Aqui Olha Olha Aquele lugar ali Oh my god Não vai dar Oxigênio Cobalto nada Né galera Cobalto Só por milagre Só por milagre Minha galera Olha Tem um negócio ali Não tem como Desmontar Cara O cobalto Velho Será que é uma Raridade nesse planeta É tipo Tipo Urânio Essas coisas Será Oxigênio Tudo bem Estamos indo Estamos indo Calma 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 Meu jovem Calma Meu jovem Ó Vamos botar mais Caso aqui Olha Olha Essa pedra Aí Ó F Essas pedras Aí Estão me atrapalhando Pra caramba Ó Mais ferro Ó Se tiver Se tiver que Se precisar mudar De lugar A base Depois Vou ter que mudar Tem nem o que fazer Cadê o ferro Vim Cadê o ferro Esse mapa Esse mapa é hard Esse mapa é hard Esse mapa é hard Chega de usar Pra construir Bagulhos que tá difícil Primeiro Vitória Vitória cheia Ó Entendeu Não vamos fazer isso Não Ai meu Deus do céu Ah socorro Socorro Crítico Crítico Eu tô Crítico Eu tô Crítico Eu tô chegando Falta uma ali Infelizmente Vou ter que fazer Aí pra equilibrar A base Não vai ficar Esquisita Agora sim Entrada E dois setores Um pra cá Ih Falta uma aqui Mas não consigo Construir ali Ok Criar Aquecedor Precisa de Iridio Iridio Eu vi Num Dos baús Por aqui Iridio Iridio Não Não era nesse aqui Não Esse aqui O baú Por aqui Pá 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 Cadê o baú Que tinha Eu não sei se era aquele Não Eu fui até ali Cara Precisamos urgentemente De um T2 Um negócio Então era isso mesmo Mochila Mochila não É mochila e Oxigênio Nível 2 Ah Tank de oxigênio T2 Aí ó Já liberou Que bom Porque estou sofrendo Aqui E cobalto Nada Nada de cobalto Galera Não caiu Energia Não sei como Milagre Tá Temos que fazer Os painéis De evolução Monitor Diagrama Esse aqui É o monitor Precisa de mais ferro E aí Tem alguma coisa aqui Inútil Vai ser Inútil Vai Ah Insira Olha Agora que eu entendi O que ele faz Calma Ah Agora Transformação De minérios Galera Que interessante Esse daí Se eu botar uma coisa Sai outra Ah Achei que ele ia Achei que ele ia O que foi verificar Toma Aí vai sair Cobalto Do outro lado Ah Ah Entendi Já vi Já vi Galera Agora Água Onde que pega Água Tem nada De águas Aqui não Como que pega Água Eu não sei Galera Vou comer Beber Última água Nossa Cora Meu Deus Esse aqui Do esquema Até a face Tá Esse aqui Tanque de oxigênio T2 T2 Já temos Essa mochila T2 Com 300 Ti Tá subindo Já Tá Ok 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 Pra Fiz De gelo É a mesma coisa Gelo 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 Pra que Que ele ia Fazer Mesmo Construir Esse aqui Nessa base Ou estudar Chip Será Ó Novo Diagrama Recebido Botas De agilidade Eu até ferro Mano Então tá Extraindo Também Isso aqui T1 T2 Vai aonde O que? Opa Já tem Já deu Galena Agora temos Que achar O gelo Gelo Né Alumínio Tecido 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 Eu só achei Um Temos que Achar Gelo Galera Urgentemente Senão a gente vai Ficar sem Água Já veio Ficar sem Água É morte Certa Então temos Que descobrir Onde que tá Esse Gelo Caramba Olha Pra lá Pra lá Acho que tá Pra lá O gelo Congelado O bagulho Ali É Aí Não vamos morrer De sede Galera Opa O gelo Aqui Eu gelo Galera Vou ter Que descongelar O planeta Então Caraca Tem uma caverna Aí Peguei Acho que Bastante Gelo Pegar mais Dual Meat Corre Pra base De volta Porque 200 De oxigênio Não é Tudo aquilo Não Eu vou ter Que ficar Trabalhando Naquele Transformador De minérios Transforma Pra lá Transforma Pra cá Só tô olhando Topo Daquela Simba Já cheguei Relaxa Aí Nice 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 Ó Precisamos De exosqueleto T1 Pra carregar Mais coisas No cinto Então Vamos precisar De magnésio Como que faz Botar Um Aqui Tem que fazer Um negócio De Ah Peraí Usar água Né Uh Uh Aleluia Imagina Sem água Tem mais Tem mais Tem mais Não Cobalto Precisa De alumínio Alumínio Ele falou Que precisa De que Vamos fazer Ah Precisa Essa pedra Que eu não sei O que que é Tem que descobrir Ela Linda Tá Deixa eu ver Como que estamos 266 Ti Esse aqui 300 Tá quase Tem que fazer Aquele negócio Esse aqui Ó Ah Gastei todo O gelo Não Não Oh Shit Vou ter Que buscar Mais gelo Deixa só Uma garrafa Comigo E é isso Vamos buscar Mais gelo Rapidamente E Magnésio De magnésio Ó Se eu tivesse com Eu vou ver Aquele baú Aí Será que dá tempo? Pegar um gelinho Só Rapidamente Deve ter algum baú Dourado Escondido Por aqui Né Quer apostar? Vocês querem apostar Quanto? Opa Mochila T2 Já melhorou Corre 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 Dá pra passar no baú? Tá Ó Dá Dá Tranquilamente Vai pegar tudo Vambora Agora fazer o cinto Presta atenção Cinto Não Primeiro é aquele negócio De De Oxigênio Depois faz cinto Depois Faz a mochila T2 Depois desmontador Pra começar a desmontar Essas coisas Certo Tá bom Então Tá bom Então tá bom Oxigênio Cadê as plantas Que eu tenho? Tem alguma planta braba? 150 350 300 Tem uma 350 Vai Taca Ela aí Pronto Criar monitor De terraformação Criar monitor De progresso Ah cara O que que tu tá me incomodando Com esses monitores? Ó Pronto Tá feliz? O outro monitor Eu não tenho Tem que desbloquear ele Tá E agora Qual era o objetivo? Fazer O cinto Titânio 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 Ok Exoesqueleto Exoesqueleto Pra conseguir carregar Mais coisas Aí ó Engraçado que ele pegar Um espaço Pra dar mais Três espaços Dá mais três Porque ele usou um Era um quatro Mais quatro Mas como ele usa um Então quatro Mais três Tô certo Tô errado Agora focar no Nesse aqui Ou mochila T3 Ferro Silício E titânio Ferro Silício Tem Falta ferro A mochila Né Vamos ver se tem Soltou algum ferro Aqui Mas soltou silício Ferro 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 Aqui está Alright Ferro 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 Mochila Ok Temos mais espaço Maravilhoso Isso E E agora Acabou né É esse aqui Alumínio E tecido Tecido Tô achando Os baús E alumínio Tem que fazer O desmontador Pronto Equipar Ok Tomar Nossa aguinha Ir lá Pegar Nossa comida Minha comida Tá acabando Também Olha só Vai ser complicado Eu não tenho Negócio Pra fazer As comidas Eu acho Que eu vou fazer O seguinte É focar Em pegar Mais metal Vamos pegar Ferro Encher o negócio De Energia elétrica Até aparecer O painel solar Né É A gente faz O negócio De energia elétrica Desmontar As coisas Daí Faz Tenta Conseguir Alumínio Ó Grama Recebido Ó Aqui 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 É Pegar tudo Desmonta Ok Deu ferro Precisamos Tecido Eu acho Que se subir Por aqui A gente vai Descobrir Alguma coisa Hein Não era bom Botar a base Aqui Não É Olha Essa música Me lembra Oi Mamos Essa música Me lembra Alguma coisa Véi Juro Que eu não sei O que é Mas Me lembra Alguma coisa Eu tenho Assim Uma sensibilidade Musical Muito alta Galera Ouvir um Como que chama Ouvir um instrumento Em alguma música Calma aí Que estou indo Eu lembro Ouvir isso Em algum lugar Se alguém lembrar É videogame Também Galera Essa música Eu acho E aí Cara O que está rolando Toma Esse daqui Peguei mais um Eu gosto de Cobalt E aqui Peguei Desmontei Tem que fazer Outro baú Vamos lá Baúzinho Tá barato Fazer baú Toma 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 Precisamos De comida Galera Precisamos De comida Galera Vai dar ruim Isso daí Estou avisando Alumínio Ainda não Achei aquela pedra Que ele quer Corre Para achar Essa pedra Que ele quer Colocar Será que era ferro? Não Mas não tem Cara de ferro Não Tem cara De outra coisa Ferrujado Tipo Não sei Mano Se eu botar Para testar Um ferrozinho Será que Não vai? Do ferro Sai alumínio Duvido Duvido Muito Estou limpando O campo Aqui do lado Tá galera Eu vou Como eu falei Para vocês Vou colocar Mais Tá Vou tacar Esses aqui Só para ver O que vai rolar Taca aí Vamos ver É Tem bem Cara Diferente De ferro Cara Bem diferente De ferro Cadê o ferro? Ferro Esse aqui Tem nada a ver Com o que Eu estou pedindo Vou tacar Um ali Só para ver Enrola A noite Eu não vou sair Não Para fazer Esse aqui Precisa de Titânio e ferro Acabou meu ferro Tem o titânio Eu não tenho ferro E a comida Eu falo uma coisa Eu faço o contrário Falei que eu não ia sair de noite Bem-vindos ao M.R.San E é assim que se faz A gente fala alguma coisa E faz o contrário Não dá para quebrar Essas pedras aí Não Fizeram uma música maneira Oh Onde que tem Essa pedra aí Cara Diferente Minério diferente Por isso que Esse bar Vagabundo Está em Tem em todos os lugares Né mano Esse aqui é Dolomite Oh Dolomite 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 Tem em todos os lugares Olha Não achei a pedra Que eu estou querendo Está na hora de voltar Talvez em outro lugar Tem até deserto aqui Pelo que eu vi No mapa Tem até deserto Cara Corre 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 Estive Estou sem as pernas Elétricas Exoesqueleto Cara Chegou Chegou Tranquilamente Tranquilamente Eu estou chegando Pra fazer Mais um Tranquilamente Eu fiz o 30 Tá Ó Ele está com ferro Mas ele não está fazendo nada Com ele Não é Strange Ele não processa o ferro Não é o ferro Que a gente quer Já falei Eu confirmo Mais um baú E é isso Galera Vamos Estamos lascados Sem comida Tem que achar O negócio da comida É aqui Meu Deus do céu Oxigênio Preciso de mais oxigênio Galera Nossa Vai demorar Minha nossa senhora 12 PPT PPQ A gente está no PPQ Ainda É sério isso? Vou morrer de fome? Não Não pode Tem que fazer mais oxigênio Galera Tem que fazer mais desse aqui Ferro Gelo E magnésio Magnésio Ferro Gelo Está por aqui Oh Gelo Tenho certeza que tinha gelo Deixei lá na cabine Eu tenho certeza que tem gelo Vem, vem Aqui Oh De quanto aninho Não fala 200% Aham Aham Pepe, pepe, pepe Tem que sair explorando Tem que sair explorando Galera Ok Faz Pegar o de 300% 300 350 200 Toma Acelera aí Cara Acelera aí Porque a minha comida Já está indo embora Alright Painel solar Eu não sei para onde eu ia Galera Eu vou aqui Frente 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 não fomos Frente E eu vou fazer o seguinte Eu vou construir cabanas De De oxigênio no caminho Vambora Para fazer cabana Precisamos de É Três ferros Um titânio Dois titânio Silício Dois titânio Três ferros Dois titânio Ferro temos já Certo Silício Titânio está aqui Dois titânio Silício 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 Titânio Precisa silício Para fazer a porta Manos Silício Silício Traidor Ok Ok Vamos avançar Mais para lá Manos Eu não vou parar Aqui não Tá Tira Ok Vamos embora Vamos fazer uns pontos Aí de Para descansar E avançar Mais Descansa E avança Mais Descansa não É oxigênio Eu estou querendo Olha que mapa louco Oxigênio recarregado Alright Let's go Sempre pegar mais Caso aconteça alguma Cargada no meio do caminho Se eu não conseguir Voltar para essa Localização A gente vai Estar com Bastante Coisa Para construir Três ferros Temos três ferros Temos Acabou Ó Gelo Uh O que que é aquilo O que que é aquilo Hein Que eu vi Hein Parece animais Né galera Esse negócio Ih rapaz Tu vai meter o louco Vou descer depois Ficar preso Aí embaixo Deixa eu ver por onde Que sobe e desce Essas coisas aí Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Deixa eu ver O que que tem nesse baú Tem comida 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 Não tem Ah tem sim Vamos embora Depois eu volto para pegar Quero saber o que que é Esse negócio aqui Tem algum chip Para nós Aí meu amigo Tem algum chip Eu pareço maluco Né galera Maluco no espaço Exatamente É isso que eu sou O que que tu acha Que vai acontecer contigo Uh Se tu não tiver titânio Na hora que precisar O que acontece Vai ficar louco Como assim titânio Traidor Corre Oh shit galera Corre 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 Calma aí Calma aí Calma aí Oh meu Deus Criticou Eu sei Eu sei Quase morri Sufocado Olha aquele barulho Que eu fiz De alguém morrendo Sufocado Tá Tem como desmontar Mais nada aqui Painéis T2 Será que não serve Para nós Isso aqui Oi Abrir dispositivo De armazenamento Oh 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 Decido Ok Calma O que que é Essa cartinha Offline Calma aí Calma aí Fazer um baú aqui Olha quanto que tem aqui Calma Let's go Let's go galera Let's go Let's go Pum 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 Aqui ó Vem cá Vem cá Aluminium aqui ó Aluminium Onde que eu tirei O negócio Virou isso É isso mesmo Acho que é Eu acho que foi isso, hein, galera Que desmontei esse bagulho É, alumínio temos dois O que a gente ia fazer com o alumínio mesmo? A alumínio precisava pra fazer Aquelas botas E dois tecidos O tecido tem aquele baú ali Vamos jogar aqui Pegar mais metal Vamos tacar aqui mais um baú Dá pra colocar um em cima do outro Olha a tecnologia inteira e não tem como colocar um em cima do outro Vergonha Vergonha da profissão Bom Eu já peguei o chip, galera Vou desmontar mais coisas É, alumínio tava vindo dessas torres aí Cara, mas Acho que dá pra fazer o meu negócio já, hein Dois tecidos Só um que eu tenho agora Temos que achar outro tecido, galera Se a gente achar outro tecido Já vou fazer as pernas mecânicas Aí, temos Prioridade no tecido No chip Vou ter que voltar pra cá, ó Tem bastante coisa pra lá Tem bastante coisa pra lá Que eu tô vendo Ali Ali tem coisas Mas a gente tem que fazer as pernas, galera Não tem que fazer, né Pernas bióticas Alumínio, alumínio Aqui Aê Ah, aqui também cai o bagulho Acho que ficou mais rápido agora Acho que fiquei mais rápido Minha nossa senhora Pega as comidas Porque tô sem Nasco Eu tô sem água, galera Vou ter que correr Vai, filho Os meteoros aí Ah, cabanas Segurando isso aqui Eu sou louco, cara Tem um gelo aqui, ó Para de tremer Pra respirar Agora tá correndo mais, hein, galera Tá mais ágil Tá Ele tá mais speed, ó Agora tem que se lembrar Onde que tá minha fase Eu gostei daquele lugar Onde eu estava Mas tem muita construção Perto, então não dá Agora é só comer Esvaziar o inventário E vazar, galera Pra aquele lado Pra ver se tem alguma coisa também Uh Mais Toma sua aguinha Come Mais um ataque Cibernético Cibernético é bom Beleza Agora vamos estudar Diagrama recebido Microchip Velocidade de mineração Não me importa a mão Diagrama recebido Microchip Bússola Bússola é interessante, galera O que é isso? Ficou tudo laranja, velho O que é isso? Que ambiente horroroso Tá, pra fazer Paineão Só ela precisa de Dois cobalto Um ferro E um silício Cobalto Um ferro Dois cobalto Um silício É isso mesmo? É isso mesmo Bora Boa O que tem pra nós Aqui, cara? É, esses aí Não usou, né, manos? Farol de ficar laranja Caraca, cara Eu quero fazer um desses aqui, manos Quero fazer um desses aqui E mais Os negócios de oxigênio Por isso que eu fiz mais um Gerador de energia elétrica E... Bota a pressão Bota a pressão Calor tá subindo Oxigênio É, falta oxigênio Acho que eu vou ter que correr Buscar mais Mais gelo, galera Vou colocar mais gelo Talvez explorar aquela região ali Ué O edificado azul Ficou amarelo Misturou as cores, velho Nossa senhora Vou ter amareli Tira o olho, velho VG-tubo T2 Tá, VG-tubo T2 Precisa de o quê? Dois gelo aí, ó Ele vai produzir melhor, galera Ah Meus olhos Meu Deus Precisa de óculos, velho Caramba Devolve meu negócio aí, velho Não sei que cor que é Que tá no chão, velho Minha nossa senhora, galera Escada interna Não ia importar muito Magneto e ferro Irmão, só pegar o gelo e ir embora, velho Corre Eu acho que eu não chego lá, não, galera Eu acho que eu não chego lá, não, mano A cabine tá longe Ah, vou tentar fazer o meu melhor pra chegar lá Se eu não chegar também Fazer o que é, mano É, per... Segura um pouquinho Corre, Steve Eu sei, crítico Nunca cheguei tão crítico assim, galera Aí, eu chego Ai, meu Deus do céu Quase vamos de base Tá, cadê o... Magnésio e ferro Magnésio e ferro Tem que pegar Um que seja bem forte 250 é fraco 200 300 300 é bom 300 Esse aqui eu vou desmontar, né Pra fazer o outro Calma Não se preocupe, galera Silício Já vamos fazer o outro Mochila T3 Nós Precisamos do negócio de oxigênio T3 também, velho 350 E 350 Agora sim, galera Dá pra fazer mais um? Ferro, magnésio e silício Magnésio, silício E ferro Dá pra fazer mais uma Oxigênio Abundante 250 Não é, não é 150 200 200 150 300 É isso É isso, galera 300 O resto vai tacar aqui de volta Pronto Isso aqui dá pra fazer uma garrafa de água Uma comida Primeiro episódio Tá bom, hein, galera Pra lembrarem que eu tô Fazendo minha parte Quero ver a parte de vocês Deixando o comentário E o like Vambora Ó Meus olhos, mano Olha Não vou jogar Na maquiagem Aquecedor T2 Estamos usando Ah, esqueci de fazer a mochila Não, não ligou agora Agora é a hora da aventura Hora de pegar tudo que tem em baú Por aqui Ver se tem alguma coisa Pra Acho que eu vou fazer Uma base avançada Também, galera Silício Silício Ferro E Titânio É isso Que a gente precisa Pra fazer a base De ciclo Silício É isso Ó Ó, tem um negócio aqui, galera O que é esse negócio aí? Vou avançar mais um pouquinho Não vou botar aqui Aqui Ou será que eu boto aqui? Ah Vou botar quase no limite Desacho Quase no limite do oxigênio aqui, ó Vai, irmão Vai, fica voando assim? Boa Baúzinho Tô cheio de baús, galera Daqui a pouco eu não vou Não vou conseguir levar tudo, né? Alright O que mais que temos por aqui? Ficou de noite, cara? É chato isso A noite a gente não enxerga quase nada Pô, tem alguma coisa ali, ó Brilhante que tô vendo daqui Ali Deve ser alguma outra coisa também Não tô vendo nenhum baú dourado, hein? Será que tiraram nessa versão? Aí é o deserto do limite do mapa, será? Deixa eu ver o que que é isso aqui Peguei alguma coisa Peguei um chip Ficou legal esse negócio De pegar o chip das máquinas O baú ali Maluco Acho que era pra fazer Mais um negócio avançado aqui Dá pra fazer Eu acho Eu acho que dá pra fazer de boa Dá mais pra cima aqui, ó Vamos avançar Aí a gente coloca o nosso Posto avançado aqui Opa Imagina fazer Acabando o oxigênio E o papo falta alguma coisa Vai Vai Vai, vai, vai Falei que não ia faltar Falei, confia Confia em mim Confia em mim Confia em mim, galera Tá, e aí O que que temos aqui? Enxofre, né? É bom Aqui que temos enxofre Eita, e se eu cair aqui dentro? Aham, eu não consigo sair, não é possível E agora Não vimos Nenhum sinal Ó, o que que é aquilo? Bagulho amarelo demais, cara Amarelite nos olhos, galera Opa Tanque oxigênio T3 Vamos ter que ir lá fazer, hein, galera Agora não tem brincadeira, não T3 tem que fazer, velho Tem pra lá também Nossa senhora É muita exploração, galera Vale a pena Gastar 23 reais nessa DLC, hein, cara São centenas de horas Que você vai Aproveitar Vale, ó Amarelite ali Não vou ficar rodando por Por aí, não Água Tecido Tudo pode levar tecido Que é uma coisa mais Difícil de achar Olha Olha que eu vou deixar Esses aqui Fracos aqui, ó Vou pegar de 350 300 Hum Tá bom Tá na hora de voltar pra base, galera Fazer tanque de oxigênio T2 Mochila T3 É, tanque de oxigênio T3 Mochila T3 Estudar o chip que acabei de pegar Pra ver o que vai dar pra nós Aí a gente pode Ó, tem até um baú ali, ó Tô vendo daqui Deve ter algum baú que eu não vi Também por aqui Sempre cheio de baús, né Parece que cai o céu aqui Chegante Chegante Posto avançado Posto avançado Deixa eu ver o que tem nesse baú aqui Nada Tem uns baús no caminho, né Tem aquela máquina também, né Ixi Ih, rapazera Tem que voltar, hein Tem um chip ali Esbargulho aí Pra pegar Cadê minha base? Tinha que fazer bússola, hein A bússola não indica onde que tá a base, mas Deixa eu tomar Uma camidinha aqui Já quis vazia o espaço Esse aqui Porque deixando aqui A gente passa e fica Ai, eu não vi esse baú Ai, eu vi esse baú Ai, eu não vi Tem essa subidona aí aqui, hein Galera Será que a bússola vai puxar a nossa base? Não lembro, cara Eu sei que tá indo Cheguei Moxayla T3 Precisa de mais alumínio Alumínio eu espero ter, galera Eu acho que eu tenho Hum... Não me diga que eu não tenho, né Não, por favor Ai, caraca Como que eu não tenho, né No diagrama Microchipo Velocidade de mineração T2 É bom ter Velocidade mais alta De mineração, galera Poxa vida, velho Eu tenho um alumínio, velho Ah, tem que desmontar mais coisas É isso Ferro Baú Tem que desmontar mais coisas, galera Mais aqueles painéis Tá Painel solar só tem ali Agora tem que achar esse minério aí Que o cara tá querendo pra fazer É alumínio, né A gente vai ficar dependendo Dessa... Desses painéis solares Não é muito interessante não, mano Esqueci de tomar água, velho Ah, tudo bem Vamos lá Talvez eu ache uma aguinha aqui Nesses baús aí Eita, o que é isso? Explosivo? Como assim? Use para explodir objetos Clique em botão direito para usar Explosivo aqui Ué, galera Explode o que, por exemplo Pedra? Esses negócios aqui? Será? Ah, não Tá bem fraquinho aí Vamos ver o que ele explode Explode isso aqui, por exemplo Explode nada, cara Eu quase me matei agora Ai, meu Deus do céu Fiquei brincando de explosivo, velho Rapaz Vai ser limite, limite, hein Ah De novo no super limite Não desmaio, não desmaio Não desmaio, não desmaio Ah Cadê minhas águas? Eu achei explosivo Que funciona em queimar Vai explodir essas pedras aqui Será? Esse aqui, por exemplo Se eu não explodir Vai explodir minha base Não Peguei ela Não quero acionar Acionar Ah, não explodir nada Esse aí Deve explodir alguma coisa De neve Problema, não explodir nenhuma Chip Vou dar chip Botas de agilidade T2 Oh, my God O que que precisa? Super liga Super liga E esse aqui Precisa de alumínio Pra fazer Ah, não, mano Não é possível, cara Não é possível, galera Alumínio Temos que achar A fonte do alumínio Agora não tem mais Brincadeira, não Vou pegar água Uma comida E vou embora Mochila T3 Precisa de Alumínio também É oxigênio também Precisa de Um alumínio Dá pra fazer Um ferro Um ferro Um titânio Um silício Um alumínio Um titânio Um ferro Um silício Um magnésio Alumínio Tá, acho que dá pra fazer T3 oxigênio Boa Depois a gente faz a mochila Pelo menos temos oxigênio 280 É bastante coisa, galera Pra passear Sempre tem que ter Uma base secundária Eu tô avançando em quase todos os lados Tá, galera Tô indo pra esquerda Pra direita Pra esquerda Pra direita Pra cima Pra baixo Pra ver o que a gente consegue fazer Mas 80 segundos? O que é? 80 é o que? 2 silício 2 titânio E 4 3 ferro Pra fazer Ferro que é O que eu quero estar agora? Tô indo em direção à neve, hein? Não tem o ferro, não? Será que é o limite? Que parece limite, hein? Que que é isso aqui? Ah, esquisito isso aí, galera Será que não é pra explodir Esse negócio aí, não? Agora eu tô tentando descobrir O que é que tem que explodir, mano? Ferro, 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 ferro 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 Tá É... Invadir a caverna Pra ver o que tem nela, galera Será? Pra fazer isso Descuperar 280 Ok Vambora Será que não era bom Colocar a velocidade Mineração maior, meu Deus? Alumínio Boa Mas agora eu preciso de dois Pra fazer a mochila O que é que tem aqui de especial nessa caverna? Gelo Ó, o que que é isso? Embaixo Descongelar vai ter o que? Alumínio? Estranho Estranho isso aí Rapaz, cobalto Sei lá O que que é isso? Rapaz, cobalto Não tem alumínio não, cara? Não tem Mas superliga tem Tem alumínio em superliga Sim, cara Aí Acho que dá pra fazer O bagulho lá Ainda Parece cobalto Mas ainda não achei Aquela pedra Que ele transforma em alumínio Que não é inferno Relaxa, galera Temos bastante oxigênio Eu acho O que é isso? Dei a volta? Olha Diagramas pra caramba Ai, ai O que que é isso aí? Não tem nada É, dei a volta Tá, certo Então Já vimos a Ai Já vimos a A caverna, então Acho que eu vou voltar pra base Fazer a mochila Já que tem o alumínio Que eu preciso Vamos fazer a mochila T3 Pra ajudar A gente vai estar equipado Do T3 Total Ou será que eu faço As pernas mecânicas Hum Pernas mecânicas Me deixa correr mais rápido A mochila vai carregar mais O que? Quatro objetos a mais? Não sei, hein Vocês teriam feito o que, hein Galera? Fala aí Quero ver quem chegou nessa parte Botas Ou Mochila Não é mais fácil pra fazer E olha que eu tenho E olha que eu tenho E olha que eu tenho tudo Vai Fazer o que? As botas são super liga aí, né? Nossa Dá pra fazer os dois Super liga Tecido 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 Aqui Dá pra fazer os dois Aí Super equipado, galera Próximo episódio A gente vai sair Boladaço Espero que vocês tenham gostado Vou fazer uma série desse jogo, tá? Eu gosto muito Eu acho que vale a pena fazer Ui Virei o flash, galera O flash Quantos slots? Oito slots Abraço E seja feliz E seja feliz